Coisas inesperadas podem acontecer nesse momento. Algumas pessoas as experimentam, outras não. Se elas surgirem, devemos ser firmes e manter uma sólida atenção plena. Algumas pessoas veem que a respiração desaparece e ficam com medo. Elas temem que possam morrer. Nesse caso, devemos entender a situação apenas pelo que ela é. Nós simplesmente notamos que não há respiração e tomamos isso como objeto da nossa atenção. Esse, podemos dizer, é o tipo de samadhi mais firme e mais seguro. Existe somente um estado da mente, firme e móvel. Talvez o corpo se torne tão leve que é como se não houvesse corpo. Sentimos como se estivéssemos sentados em um espaço vazio. Tudo parece vazio. Embora isso possa parecer muito estranho, vocês devem entender que não existe motivo para se preocupar. Estabeleça sua mente firmemente dessa forma. Quando a mente está firmemente unificada e já não é perturbada por impressões dos sentidos, a pessoa pode permanecer nesse estado pelo tempo que quiser. Não haverão sensações dolorosas que a perturbem. Quando o samadhi atingiu esse nível, poderemos deixá-lo quando quisermos. Porém, se deixarmos esse samadhi, o faremos de maneira confortável. Não porque ficamos entediados ou cansados. Nós o deixamos porque estamos satisfeitos por agora. Nos sentimos relaxados. Sem nenhum tipo de problema. Se podemos desenvolver esse tipo de samadhi e nos sentarmos, digamos, 30 minutos ou 1 hora, a mente estará relaxada e calma por muitos dias. Quando a mente está assim relaxada e calma, ela está limpa. Tudo aquilo que experimentarmos, a mente irá tomar e investigar. Esse é o fruto de samadhi. A virtude possui uma função. A concentração possui outra função e a sabedoria outra. Esses elementos são como um ciclo. Podemos vê-los todos dentro de uma mente tranquila. Quando a mente está calma, ela possui moderação e autocontrole devido à sabedoria e à energia da concentração. À medida em que ela fica mais controlada, ela se torna mais sutil. O que por seguinte dá força para que a virtude incremente a sua pureza. Na medida em que a virtude se purifica, isso auxilia no desenvolvimento da concentração. Quando a concentração está firmemente estabelecida, ela auxilia ao surgimento da sabedoria. Virtude, concentração e sabedoria se auxiliam mutuamente. Elas estão interrelacionadas dessa forma. No final, o caminho se converte em um só e opera todo o tempo. Devemos buscar a força que se origina do caminho, porque é a força que conduz ao insight e à sabedoria. O que é a força que conduz ao insight e à sabedoria? O que é a força que conduz à sabedoria? O que é a força que conduz ao insight e à sabedoria? O que é a força que conduz ao insight e à sabedoria? O que é a força que conduz ao insight e à sabedoria? O que é a força que conduz ao insight e à sabedoria? O que é a força que conduz ao insight e à sabedoria? O que é a força que conduz ao insight e à sabedoria? O que é a força que conduz ao insight e à sabedoria? O que é a força que conduz ao insight e à sabedoria? O que é a força que conduz ao insight e à sabedoria? Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto